Olá, meu nome é Mariana Varela, sou editora-chefe do portal Drauzio Varela e estou aqui no Drauzio News de hoje para falar de dois destaques do nosso portal. A primeira é uma matéria sobre paralisia cerebral. A paralisia cerebral é caracterizada por alterações neurológicas que comprometem o desenvolvimento cognitivo e motor da criança. Geralmente ela acontece por causa de alguma complicação no parto que faz com que o bebê não receba a quantidade suficiente de oxigênio, o que causa lesões no cérebro. Nessa matéria você vai conhecer a história da pequena Yasmin que precisou receber educação em casa e com isso conseguiu melhorar muito seu desenvolvimento cognitivo. Outra matéria de destaque é a respeito de um serviço que o Ministério da Saúde lançou para combater fake news pelo WhatsApp. Uma pesquisa do Ministério mostra que além do tradicional boca a boca, o WhatsApp hoje é uma das principais fontes de informação a respeito de saúde. Isso gera bastante ruído por causa das fake news que circulam como se fossem verdadeiras. Então o Ministério criou esse serviço em que você, o usuário do WhatsApp, pode mandar para eles o material suspeito, pode ser vídeo, pode ser um texto, uma imagem. O Ministério vai pegar esse material, levar para sua equipe técnica, que vai avaliar se o conteúdo é verdadeiro ou falso. Depois esse material é devolvido para o usuário com um selo dizendo se é fake news ou se as informações são de fato verdadeiras. O telefone do serviço e outras informações das matérias você encontra nos links aí na descrição. E aí 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 E aí